Olá, hoje eu estou aqui na Hollywood Boulevard, no Calçada da Fama, vou mostrar para vocês um pouco aqui de como está, está cheio, nem parece que está em pandemia Estou em uma loja que só vende souvenirs para a bandeira do Brasil aqui, uma mega loja aqui na Hollywood Boulevard E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é o letreiro de Hollywood, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas se botar no Zoom dá pra ver. Eu vou lá, outro dia, fazer uns vídeos lá, mais próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí